Hey, censuradas! Hoje eu vim contar para vocês sobre o romance que tem feito parte dos meus dias nas últimas semanas. Essa é uma história que começa aqui no Brasil e viaja a quase 10 mil quilômetros até Londres, na Inglaterra, envolvendo muitas surpresas e descobertas. E aí? Estão preparados? Então deixem o like e venham se apaixonar junto comigo! O ano é 2005 e a vida parece totalmente monótona e sem cor. Os dias nunca tem nada de diferente, algo que traga ânimo, sabe? Você já se sentiu assim? Esse era o mundo da Eloísa quando ela morava no interior de São Paulo. E para piorar a situação, ela se sentia um peixe fora d'água, por se achar tão diferente das outras garotas da sua idade. A Elo tinha muitos conflitos internos e várias vezes eles acabavam a colocando à beira do abismo emocional. Talvez um pouco como nós estamos nos sentindo agora nessa pandemia, né? Até que um dia ela decide tomar as rédeas da sua vida e sair da zona de conforto. Sempre bom, super indico. Ela deixa a sua cidade para encarar o intercâmbio em um lugar que já era especial para ela, mas que sempre ficava só nos seus pensamentos. Londres. A partir dessa mudança de mentalidade e de endereço, a vida vai se transformando e a surpreende com tudo aquilo que ela sempre sonhou. Um lugar perfeito, um grande amor e liberdade. Que delícia, hein? Mas como a vida não é nenhum conto de fadas, nessa nova fase é claro que ela também terá medos, complexos e passará por algumas experiências traumáticas. Afinal, crescer, amadurecer e conhecer a si mesma dói. Ainda que no final valha muito a pena. Londres 2005, da escritora Yves B. Medeiros, é um livro sobre aceitação. Ele tem comédia, romance e, claro, dramas também, né? Suas centenas e centenas de páginas abrigam uma história envolvente, com diversos personagens super especiais, cada um com sua própria personalidade e orientação sexual. Elas acabam fazendo parte da vida dos leitores, já que passam tanto tempo nos fazendo companhia. A sensação que dá é de que a gente tá acompanhando uma série, sabe? Porque a gente segue a vida e as escolhas da Heloísa desde antes de ela decidir fazer o intercâmbio, passando por toda essa experiência de viajar, morar, trabalhar e estudar fora. Descobrindo aí esses outros caminhos que a vida pode te levar. O que é muito gostoso, porque faz a gente viajar junto com ela, mesmo sem precisar sair de casa. E não para por aí, viu? Vemos ainda um pouquinho da sua vida pós intercâmbio, né? Na volta pra sua terra natal. E o melhor de tudo é que essa história continua em um segundo livro, chamado Londres 2006, que por sinal eu já tô super ansiosa pra devorar porque eu preciso saber se as promessas e os planos dela pro futuro vão realmente dar certo. Eu acho importante falar aqui que apesar de ser uma trilogia, esse primeiro livro não faz aquela coisa que te deixa com raiva de parar a história no meio e te obrigar a ler o próximo volume. Ele tem, em certa forma, a conclusão da sua história ali, mas te faz realmente ter vontade de continuar uma próxima leitura pra você saber mais, ver o futuro das personagens. Entende? Outra coisa muito interessante de Londres 2005 é que ele tem uma playlist lá no Spotify pra você acompanhar, né, junto com os personagens. Toda vez que eles colocam uma música, que eles começam a cantar, você pode também apertar o play e cantar junto com eles. Mas o que eu realmente mais me identifiquei no livro foi que, além de ele abordar, né, os meus assuntos preferidos, que são viagem e intercâmbio, ele retrata a adolescência mais ou menos ali da minha época, quando não tinha WhatsApp, Instagram, internet no celular, e era até difícil a gente se comunicar com alguém quando a gente viajava lá pra fora. Pura nostalgia. Inclusive, uma coincidência muito grande é que a primeira viagem internacional da Elô foi praticamente na mesma época da minha primeira viagem internacional, então eu sei bem o que ela passou. Por sinal, eu já contei sobre ela aqui no canal, então se você quiser saber, clica aqui no card. Bom, assim como a maioria dos livros que eu trago aqui pro canal, Londres 2005 pode ser lido tanto de forma como online, né, pelo aplicativo do Kindle, ou seja, no seu celular, computador, onde você preferir, ou também no formato impresso, né, aquele tradicional que a gente vê nas livrarias. Pra quem curtiu a história e quer saber mais sobre ela, eu vou deixar o link tanto do livro quanto da playlist aqui embaixo na descrição, tá? E aí fica disponível pra quem quiser embarcar nessa viagem junto com a Elô. Bom, censuradas, essa foi a minha dica de literatura LGBT nacional de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Pra continuar recebendo meus vídeos e descobrindo o melhor do mundo lésbico e bissexual, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra todas as notificações. Lembrando que toda semana nós temos dois vídeos novos às segundas e quintas-feiras, sempre às oito da noite, além de várias postagens, stories e tudo mais lá no Instagram. Então me sigam por lá também, tá bom? Um beijão e te espero por lá.